E aí galerinha, beleza? Lorde Brian de volta aqui com Far Cry Primal, nosso quarto episódio, vida dura só sofrimento, estamos aqui dando continuidade a nossa série, primeiro começamos fugindo, caçando mamute, fomos atacados por um dente de sabre, eu fui parar numa área mais baixa, tive que caçar uns bodes, entrei numa caverna, no final da caverna encontrei uma mulher, membra da minha tribo que não me conhecia, ela foi atacada por um dente de sabre e ficou seriamente ferida, a gente teve que sair por aí procurando ingredientes para curar essa pessoa, e agora que a curamos estamos aqui, vamos dar uma olhada aqui, a pele de tigre branco, vamos dar uma olhada aqui, Depósitos de recompensas, depósitos de recompensa, o depósito de recompensa é o lugar onde recursos e ístens extras são guardados, procure pelo ícone no mapa, você pode acessar o depósito de recompensas na vila, Itens são colocados aqui automaticamente quando você toma um posto avançado e a sua população cresce, sei lá, a coletora irá adicionar itens novos todos os dias à medida que você constrói a oca dela, incluindo itens raros na melhoria 2, volte com frequência e pegue os itens conforme precisar deles, recursos de armas, estou cheio na bolsa, estou cheio na bolsa, couro animal, vamos encher a bolsa, osso estou cheio, armas e ferramentas, eu tenho 2, cinto de caçador, não tenho nenhum, esse aqui, vamos pegar 2 também, e não tenho mais nada aqui, beleza, aprendemos a mexer aqui com esse negócio, olha ela ali na frente, vamos dormir, vamos dormir, que ele está aqui reclamando, descansar, durma até o amanhecer, durma até o anoitecer, eu vou dormir até o amanhecer, vamos lá, vamos dormir gostoso, e aí a noite toda lá fora sinistra passando, começou a amanhecer bem legal, hein, vamos acordar, acordar, a vida é dura, não dá para ficar dormindo, não tem como, vamos lá falar com a nossa amiguinha aqui, e aí, você está bem minha filha, como é que você está, hein, Smarka Katakar, Smarka Katakar, é sério, Ah, meu Deus, eu peguei fogo, agora você que vai ter que sair para buscar a folha verde, para a minha queimadura que acabou de acontecer aqui, hein, vamos falar com ela aqui, Gritos Windia de noite, eles nunca param, tá, e agora, o que eu tenho que fazer, me dá uma missão, me diz o que fazer minha filha, eu estou meio perdido, o que que a gente vai fazer, ali tem uma outra gruta, vamos dar uma entradinha ali, e vamos trocar para o Takap, para não ficar gastando flecha à toa, Takap a gente resolve a parada mais, no mano a mano, cara, essas cavernas são grandes, hein, o que que é aqui, aqui, espero que não seja a gruta de um dente de sabre, o que que é isso, o que é isso, vocês estão ouvindo isso, passos, será que é lá em cima, o negócio é meio tenso, hein, uma saída, essa é curtinha, e, e agora, olha aí que bonito, cara, que cenário lindo, hein, tem uma passagem ali em cima, no alto, vamos botar aqui, vamos sair por aí, coletando, vasculhando, eita, o bicho já me viu, bicho arisco, arco e flecha, porque eu não gosto de matar bicho, mas aqui, não tem muito o que fazer, a gente precisa matar bicho para tudo, para pegar couro, para pegar gordura, para pegar alimento, para pegar, para tudo, então, vamos aqui, vamos caçar esse bichinho, com todo o respeito, e ao mesmo tempo, a gente é caçado também, ainda não somos uma espécie dominante, do planeta, a gente ainda é caçado sim, facilmente, cadê, que bonito esse lugar, olha ali, tem uma coisa ali, será que é um bicho, deixa eu ver, é um bicho, cadê a cabeça dele, errei a segunda, droga, vamos ver se eu recupero essa flecha, pegar juntos, vamos atrás dele, agora a gente filiu ele, opa, ele morreu, só caiu um pouquinho mais na frente, está aqui, peguei, deixa eu falar cervo, nunca tinha matado um cervo, pele de cervo, só isso que a gente pegou, vamos dar uma olhadinha ali, o que é aquilo ali, é um tronco, eita, é fundo, é fundo, tomara que não tenha crocodilo, nem nada desse tipo, cadê, o que mais que tem para ser pego, esse negócio aqui, vamos em frente, olha que lugar é esse aqui, que sinistro esse lugar, muito lindo o cenário, lembrando que pode aparecer, coisa sinistra em qualquer momento, é um mundo aberto, cheio de criaturas para todos os lados, olha o tamanho desse lago, lago bem grande, eu não sei se eu sei voltar, mas, cadê, clicar M de mapa, olha aqui onde é que a gente está, cabra, uma cabra comum, fácil, cervo, também já, já, conseguimos já, o lugar que a gente surgiu, a minha vila, vamos para a minha vila, só seguir reto, e virar para cá, eu chego na minha vila, será que a vila é a caverna, a vila é a caverna, está aqui, eu entrei aqui, saí por aqui, eu não vou voltar para a minha vila, caramba, aquela ali se chama vila, sério que aquela ali é uma vila, isso aqui é o que, pira, tome esta pira, vamos então em direção a essa pira aqui, marquei aqui, olha lá, está ali marcadinho, vamos para lá, será que eu atravesso isso aqui nadando, galera, o que vocês acham, aqui não tem cara de lago de crocorilo não, pode ter uns peixes aí, bem tenso, vamos pegar da folha verde, caso aquela, mulher se machuque de novo, já tem um pouquinho de folha verde, já fica de precaução, vou entrar em, o que é aquilo azul ali, é coletável, não, vamos dar uma olhada, eu sou curioso, pegar folha azul, olha aí, é coletável sim, eu peguei, eu tenho, eu tenho folha azul agora, se a folha verde cura de ferida, a azul deve ser mais poderosa ainda, eita, acho que eu gripei, ah não, está tudo, vamos lá, lamento amiguinho, eu preciso, eu preciso, vamos lá, em silêncio, em silêncio, olha o barulho, olha o barulho, fugiu, acho, acho que ele estava tão perto, que ele me viu, é fugiu, que bom, fica até aliviado, de ter fugido, eu não gosto de matar, vamos dar uma olhada, o bagulho é lá em cima, nós temos aqui uns lugares para subir, olha aí, opa, vamos lá, de novo, esse aqui está no alvo, assim que ele parar, pegou, acho que ele não vai durar muito, vamos seguir, olha o sangue, tombou, cadê, ah, está aqui, não aguentou, peguei a flecha de volta, vamos esfolar o cervo, pele de cervo, pronto, eu não vou mais matar cervo, já peguei dois cervos, estou com duas peles de cervo, que já dá para fazer uma jaqueta de cervo, um bermudão de cervo, não preciso de mais nada, não vamos ser ambiciosos, como os seres humanos de hoje em dia, vamos pegar só o necessário, para sobreviver, madeira, e aqui tem as coisas para a gente subir, para chegar lá, vamos lá, bolsa, minha bolsa acho que está cheia de madeira, vamos ver se já dá para confeccionar alguma árvore nova, tecla I, o que é isso, lança, deu para fazer uma lança, agora já tem lança, olha aí que legal, lança, o que é isso, tacape, chate-se de sangue, não, isso aqui ainda não dá para fazer, flecha, falta ingrediente para flecha, o que falta, pele de dole, caramba, preciso caçar aquela raposinha, aquele cão selvagem, que é o dole, que também existe no Far Cry 4, dole, na verdade existe dole até hoje, é um cão selvagem, que vive ali na Ásia, ali no sopé do Himalaia, ali, no Nepal, por aí, vamos subindo, estamos chegando, lá na pira, não sei o que, eu estou com uma lança, a lança deve ser da hora, deixa eu ver, dá para dar estocada, sem arremessar ela, estou me sentindo mais protegido, com essa lança, a senda pira, para tomá-la, para os Wenger, olha só, eu vou representar, então, ah, dole, dole, vamos lá, pronto, levei uma mordida, será que eu vou precisar, de folha verde, cara, eu ia esfolar a dole, pele de dole, vamos ver se agora, eu faço a flecha, preciso de mais dole, mata mais dole, nossa, só isso aqui, não foi bom, preciso de mais dole, e tem gente ali, será que é inimigo, é amigo, eu vou trocar, para a flecha, estou com pouca flecha, vou ficar com a lança, evento, mate os invasores, e salve os Wendia, capturados, olha aí, então, vamos lá, vamos deixar eles passarem, estão vindo aí, cadê, vem, resgatar o Wendia, olha ali, olha ali, filho da mãe, vamos tentar chegar, por trás dele, vamos lá, é agora, é agora, nocaute, o outro nem viu, beleza, que tolinho, por isso que foram extintos, e os Wendia, é que sobreviveram, nessa batalha, e agora, desamarrar, é o Wendia, nós somos o Wendia, é isso aí, tamo junto, o que é isso aqui, desbloqueie, a garra de escalada, no confecção, no confecção para usar, ah, tá, então, é algo que eu tenho que ainda, meio que desbloquear, vamos ver o que tem para coletar aqui, procurar, o cara mal agradecido, salvei o cara, libertei ele, se mandou para onde, esse cara, bicho, que vacilão, nem me deu um abraço, isso aí, por isso que a humanidade, é desse jeito, já começou errada, olha aí, falta de agradecimento, uns matando os outros, uma bagunça, raça humana, não é, não é, então, vamos lá, vamos acender essa pira aí, já que o cara, o cara literalmente, não deu a mínima, para os meus, usar meus feitos heróicos, ali na frente é o Kim, é veado, deixa para lá, é bode, deixa para lá também, olha a pira ali, eu vou acender a pira, porque eu sou o Índia, ih, o que é isso, pires são grandes sinalizadores, que marcam seu território, após serem tomadas, acabe com os inimigos próximos, e acenda as piras, para sua tribo, piras tomadas, desbloqueiam pontos de viagem rápida, já vai começar a coisa de viajar rápida, não curto muito isso não, acho que tira o realismo, me oferecem locais seguros, para descansar, acessar seu depósito, de recompensa, então vamos lá, vamos acender essa pira louca, será que tem gente aqui, acho que não vai ser tão simples assim, como é que acende esse bagulho, já sei, mas eu botei fogo na lança, que é isso, pira da Nacute, pira tomada, faltam 15, 400 de experiência, para eu acender essa pira louca, é pira louca, é a pira louca, vamos voltar então, ao tomar uma pira, ou um posto avançado, você desbloqueia um novo ponto de viagem rápida, já falei que eu não gosto disso, eu gosto de viajar a pé, eu gosto de ter que viajar, você também pode viajar rapidamente para sua vila, para construir ou melhorar ocas, realizar viagem rápida para qualquer lugar, custa carne, e reduz sua energia, pelo menos custa alguma coisa, para viajar rapidamente, aperte M, e selecione o menu mapa, use o mouse para destacar, uma pira, pronto, beleza, entendi, como é que eu apago isso aqui, apaga, 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 ah não, eu estou queimando tudo, não, 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 ah meu Deus, não, 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 meu Deus, eu toquei fogo no acampamento, cara, não dá para apagar essa lança não, vamos arremessar ela, pronto, arremessei a lança, vamos ver se dá para pegá-la de volta, hum, ela quebrou, pô, que vacilo, perdi minha lança, e taquei fogo na parada toda, cara, ah, de novo, taquei fogo no depósito, tá aqui, o que é isso aqui, bomba de ferrões, olha aí, o cara arremessa uma granada de abelha, que louco, e aí, eu já tenho, já estou cheio disso, estou cheio, isso aqui dá para pegar mais, mas por que que eu não posso, por que que eu não estou podendo, eu vou voltar, que saco, cara, queimei a parada toda, bicho, mas ainda dá para descansar ainda, meio que taquei fogo, o negócio ficou meio estragadinho, peguei um monte de coisa ali naquela bolsa, aqui eu não taquei fogo em nada, não estraguei nada, e é isso aí galerinha, acendemos aqui a super pira maluca, tomamos a área, salvamos um ingrato maldito, que nem me agradeceu, a gente salvou a vida dele, ele simplesmente, ignorou completamente, e é isso que a gente fez, nesse episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado, das besteiras que eu falei, do cenário, desse jogo incrível, dessa sensação de liberdade, não teve muito, bicho perigoso dessa vez, mas isso aqui é Far Cry Primal, pode aparecer qualquer coisa, a qualquer hora, e nos vemos no próximo episódio, um grande abraço, não se esqueça de ver o vídeo, 43 vezes cada um de vocês, e não se esqueçam de fazer, aquelas contas secundárias, mais ou menos, umas 15, a 17, para dar aqueles, 15 a 17 likes, cada pessoa fazendo isso, vai me ajudar de montão, é isso aí galera, nos vemos no próximo episódio, um grande abraço, valeu!